Queridos amigos, eu sou Yona do canal Salmos e Segulot e neste vídeo eu vou ensinalos dois salmos apropriados para quem teve um pesadelo e sente-se assustado ou tem pesadelos constantes. O Salmo 5 é uma oração de manhã que pede a Deus para ouvir a voz do justo e protegê-lo dos inimigos que o cercam. Nele, o salmista clama por orientação divina e confiança na justiça de Deus. Este salmo pode ser recitado antes de dormir, para buscar proteção durante a noite e evitar pesadelos. Já o Salmo 86 é uma prece de um servo humilde, suplicando a Deus por ajuda e proteção. Nele, o salmista expressa sua confiança na misericórdia de Deus e pede para ser ensinado pelo Senhor. Ao recitar esse salmo, você estará buscando o auxílio divino para superar as dificuldades e os pesadelos que o afligem. Quando enfrentamos pesadelos constantes, é comum acordarmos perturbados e com uma sensação de mal-estar. Esses sonhos indesejados podem nos deixar ansiosos e afetar nossa qualidade de vida durante o dia. É importante buscar maneiras de lidar com essas experiências e encontrar conforto. Recitar salmos como o 5 e o 86 pode ser um recurso valioso nesse processo. Além disso, é importante criar um ambiente propício ao sono tranquilo, evitar refeições pesadas antes de dormir e praticar atividades que promovam o relaxamento, como meditação ou exercícios de respiração. Se você tem pesadelos constantes, não hesite em buscar ajuda especializada, como a de um psicólogo ou terapeuta. Esses profissionais poderão auxiliá-lo a entender a origem desses sonhos e a encontrar estratégias mais eficazes para lidar com eles. Combinar práticas espirituais, como a recitação dos salmos, com cuidados profissionais pode ser uma maneira abrangente e eficaz de enfrentar os pesadelos constantes e recuperar sua tranquilidade durante o sono. Que a paz e a proteção divina estejam sempre com você. Não desista de buscar a harmonia em sua mente e em seu coração. Salmo 5 Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro. Meu rei e meu Deus. Pois é-te que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E aguardo com esperança. Tu não és um Deus. Que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos. Na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos. Os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, Entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, Aplaina o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam a eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes. Pois se rebelaram contra-te. Alegrem-se, porém. Todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Salmo 86 Inclina os teus ouvidos, ó Senhor. E responde-me. Pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo quem te confia. Misericórdia, Senhor. Pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo. Pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Rico em graça. Para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti. Pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste. Virão e te adorarão, Senhor. E glorificarão o teu nome. Pois tu és grande. E realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Para que eu temo o teu nome. De todo o meu coração te louvarei. Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do inferno. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis. Gente que não faz caso de ti. Procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor. És Deus compassivo e misericordioso. Muito paciente, rico em amor e infidelidade. Volta-te para mim. Tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo. E salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade. Para que os meus inimigos vejam. E sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém. Legenda Adriana Zanotto